Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH, como é que tá a família? Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Quantas vezes você não discutiu com seu irmão, seu irmão pegou pesado com você Pega um cabo de vassoura pra correr atrás de você e aí você vira pra ele e fala Pode isso? Esse é o tema do vídeo de hoje Pode isso em batalha? Tem Arnaldo não pra procurar, pra perguntar se pode É nóis mesmo que é o juiz, né mano? É vocês que votam Vamos pro vídeo aí e o bagulho é muito louco Você vai perder, acha que nóis não tem flow Então agora vai ver, você vai vendo que é só um detalhe Essa é a diferença, o tri do flow e o tri da punchline O trio da punchline não faz nada Copia a rima dos outros e ainda não tem levada Mas aê, hoje cê vai ser bom de coração Tem Dudu e o Jay e o JP, cheio de opção Ele já fala que para, está voltando tudo aqui nessa levada Falou o trio que tem muito flow, só que de rima eles não tem nada Aí, isso que é foda, Thiago já chega rimando Você já tá ligado que agora no beat, meu mano, eu já vou te levando Mano, percebeu que eu tô na onda? Mostro pra você, vou mostrar, vai pra dona Mas não tem a punch, mano, eu tô na onda E lá no final termina cheio de hematoma Você tá ligado, meu mano? Essa é a levada do show Esse é o famoso trio Muito elevado e pouco flow Posso errar rima, meu mano, só que cê sabe que você só fala bosta Lembrando aquela batalha de dupla que eu teve que te carregar nas costas Bitch, conta o dinheiro pro etiqueto Vocês vão perder pro único trio que é preto Mas eu vou te explicar no hematoma Você tem punch, tem que o Anderson Silva, eu tenho o Hulk Que é do batalha Parade, graça, meu mano Sabe que eu sou franco Não adianta ser preto e se viste como branco E se foda, parado O pai tá em casa, vem que eu jogo até bravo Uma parada, por isso cê não tá na firma Em três versos diferentes mandaram a mesma rima Um não tem flow, não tem levada E esse trio aqui que é famoso por nunca ganhar nada Você falou que você carregou, já era verdade dupla Cê tá ligado, lembrando que agora eu rimo e não vai ter culpa Mas de ser carregado eles já tão acostumados Quando eu faço improvisado Dudu, cê lembra quem te carregou no trio na batalha do ano passado? Cê mudou o bug e não mudou a rima Agora cê tá esquecendo o corre Eu te mato de dia, te mato de noite a matina Ele te batia no tempo que você era AGT A rima não foi esperta Eu te bati antes de você ser funkeiro Quando vinha na leste, só diabo reta Sinceramente, pilanta, deitar na sul, na norte e leste Tem uns que se inspira, depois se desmerece Eu sou mesmo a mochila, pra mim cê é vacilão Outruta eu te carregava desde o tempo do vagão Mas ataca essa dupla, ela até sumiu que você que tá carregando No tempo do vagão, esse que é o consumo Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno Então prepara, que esse terceiro vai acontecer Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater Ele tá raivado porque aprendeu com você Então responde a pergunta, você não dá porquê Me beijando! Esse cara, esse é o outro Esse é o outro ц O primeiro nós passou, tá certo? Só de você, vai dar você de você Cê é o outro Assim que você é o outro Ei! 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 O meu parceiro de verdade, ele é vitorioso Favelado já venceu, dele eu tô orgulhoso Ele focou no som, na batalha, na moral Ele estourou no som, eu já pisei no nacional Já pisou no nacional sem tremer na base Mas quando você foi, perdeu na primeira fase Você saiu derrubado, ano que vem eu vou ganhar Esse ano eu tava ocupado Respeito pra caralho quem pisou no nacional Você pisou lá, mas você não fez forte A cara de São Paulo é o gordinho da zona norte O meu domínio é um intercalo Tipo, na trotada da Ferrari São cinco mil cavalos E todos estão dispostos a pisar no teu calo Eu sou em cima dele Porque pra te matar na treca eu não tenho dó Pode pegar todos os seus cavalos de troia Que você vai sair na sua eguinha Pocotó E mais de três, dois, um E porra Disputei todo o verso que cê mandou Por isso que dessa final é você que vai sair Até porque você citou a Estoncena Se cita outro piloto Você não é tão bom assim Aê Se for assim eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito o freestyle é minha laia Na aguinha, Pocotó Mete o pé, hoje eu vou pisa na lacraia Calma, 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 calma Fica perplexo Falou tanta merda Ainda usou o meu verso É foda essa parada Agora sei a dura Eu sou a lacraia improvisada E jogo de cintura Calma, 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 calma Jogo de cintura Fistalha literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu jogo de cintura Segura o wave Agora assiste o preto te dando aula de bounce O Zed Vem comigo que nessa eu estou na trilha Ou eu posso ser oitava paga Mas quando eu estou rimando eu sou oitava maravilha Tá ligado que o cristal é prece Zed não é cash aí Valeu Alice O Zed acabou de abalar teu alicerce Calpe essa rima Pra não dizer o contrário, olha só, já pode Então fica com a sua maravilha Que na final eu tô trazendo a desgraça Dessa noite Que você enfrenta, que você nunca argumenta A rima eu fiz, é engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha Então eu tenho um país Senta que foi Iemanjá Mas deixa eu falar Imano é manjada, nunca quer atrasada Agora desinvolvendo Você é uma, eu sou a índia, observando Os portugães de hoje não vai passar nem fundendo Cadê seu contrário? Eu tô tranquilão e já assemelho Por isso eu vou avante, parece o bandeirante Querendo minha terra em troca de um espelho Calma aí, faça rima louca Quer flipar primeiro, tiro o Nicolás Voltei da boca que foi fraco Eu não fui pro nacional só por ter 16 Mas ano que vem eu vou pra fazer o que cê não fez Mas é o que ele não fez Então vou explicar É uma porra de uma rima É o pior do sul Então vai se foder Jamuel Ficou com medo de você E aí, tá ligado mano Eu vou matando sempre no meu vocabulário E nunca na minha vida inteira mano Eu vou ter medo de ir apenas um adversário Sabe que eu vou acabando contigo na mano Nicolás volta Vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo de um cara Que eu ensinei tudo que sabe E agora ele tá melhor do que você Então meu mano Você tá ligado que você vai se arrepender Você é lima assim Nananananananana Agora mano é um plágio Mano você é MC ou é uma narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio mano Sabe que eu já chego e mantém o meu flow Nicolás voltando assim Vou me trazendo a bola pela direita Botando um isqueteiro e fez um gol Vem comigo né meu mano Te mato agora na improvisação Contenta agora sem recusão Sabe que eu te mato agora porque tá um cuzão Vem Nicolás volta chegando aqui Eu vou falar pra tu Que porra é essa irmão? Tá levando um choque no cu Tá levando um choque no cu Vai perder pra mim Tá em choque Pikachu Eu não Tô em choque meu mano Sabe que eu mando Freestyle e flui Sabe que eu já chego no tom Tô fazendo esse som Ao contrário do Pokémon Ele não evolui Por isso que eu mando É melhor forma seu otário Sabe que eu já tô desenvolvendo Se o papo é choque levar na batalha Vai perder e vai sair Vai ser todo trezeiro Você não pode acertar Você não pode acertar Pois não é técnico Você quer falar de receber e refletir? Então demorou porque eu só jogo Você é as verda Hoje você vai chamar de luva de pedreiro Porque é rima boa do Shabuel Você receba 3, 2, 1, rima Mas você tá usando a luva do pedreiro Por isso que eu digo que Shale tem construção Cuidado com essa tua rima decorada Todo mundo bando Esse momento do salve aqui é da hora Você vê o nosso vídeo E aí no final Você vê se você recebeu um salve É como se fosse um plantio E uma colheita Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar aqui direto É pro Eduardo Almeida Satisfação, muito obrigado Essa é a minha vida Eu amo hip hop Amo rimar Amo isso que eu faço E eu nunca fico farto Por isso que depois dele O salve vai direto aqui Pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo A gente vai continuar avançando Pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado O último salve vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima